É a voz, que é um instrumento, por natureza. E o cavaquinho? É importante que você domine o que você vai fazer no cavaquinho e que você domine a sua voz. Então, o que você vai fazer na voz? Então, canta, canta sem um instrumento, né? Só treina a voz, a música e o samba que você vai cantar e até mesmo o choro. Se você quiser tocar melhor o choro e você conseguir cantar o choro, embora tenha muitas notas, né? Tenta fazer isso. Então, você treina a voz, depois você treina só o cavaquinho, certo? Daí você tenta juntar os dois. Aí você tem como se for... Podemos pensar assim que é um terceiro instrumento, porque você junta tudo. Então, quanto menos tensão você tiver... Se você tiver assim, a corrente de ar, a coluna de ar que vem dos seus músculos respiratórios, do seu diafragma, do lugar que você apoia a voz, a hora que isso for sair na sua boca, a hora que for vibrar como nota, como música, se você tiver com tensão, se você tiver tenso, vai ser muito mais difícil de você cantar afinado. Então, cante somente usando a voz, depois você toque somente a parte do instrumento e vai juntando compasso por compasso.